Música Nós estamos finalizando os últimos detalhes para a reestreia do Cenas do Brasil nessa quinta-feira. E em março nós não poderíamos deixar de falar de direitos das mulheres. Por isso a gente começa debatendo políticas públicas sobre o parto. Nós vamos falar sobre as novas medidas da ANS para incentivar o parto normal na rede privada de saúde, as ações para a humanização do parto na rede pública e o acesso das distantes à informação. Participe com a gente e envie suas perguntas pelo Facebook e Twitter da NBR e também para o e-mail cenasdobrasil.com.br A gente se encontra na quinta-feira. Até lá! Música